O nosso DNA sempre foi contar histórias. Publicidade, televisão, internet... E de lá pra cá, muita coisa mudou. Hoje temos telão, telinha, retangular, vertical e quadradinha. E é o espectador que escolhe onde, quando e o que vai assistir. Todo poder para o público. Esta é a maior mudança. E não dá pra ignorar. Afinal de contas, é ele quem dá o play. E além de assistir, curte, comenta e compartilhe o que vê. Filmes geram ação. E é isso que buscamos a cada projeto. Histórias que comuniquem, encantem e emocionem. Fábrica Play. 20 anos de ação.